Música Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um unboxing do nosso canal E antes de mais nada, já vai deixar aquele like pra fortalecer E não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho se não for inscrito Para acompanhar os próximos vídeos e lives do canal Beleza? Não custa nada e ajuda muito Um unboxing aí de um mouse e-gamer novo, tava precisando, meu mouse e-gamer tá um pouco ruim Já tem anos já de uso, que inclusive é um C3 Tech, muito bom Deixarei o link desse outro mouse que eu recomendo também na descrição Mas eu optei agora por um mouse e-gamer TGT Bizon Eu vou deixar o link dele na descrição, o link da Pichal, onde eu comprei E ele tem um botão DPI com simplesmente 6 velocidades 800, 1200, 2400, 3200, 4800 e 6400, é muito bom Sensor Sun Plus, 199, iluminação Rainbow RGB Comprimento do cabo de 1,80m Essas são as características principais dele Comprei na Pichal, chegou muito, mas muito rápido Demorou aí o que? Uns 5 dias Deixa eu abrir aqui Cortar aqui por cima Tem muito bem embalado, né? Lojas super recomendadas, Pichal e Cabum Eu não compro as coisas aí Mercado Livre também, eu compro muita coisa Tem muitos unboxings aí Olha ele aqui E ele está por incríveis Ele está em promoção aí por incríveis R$39,89 no Pix Esse aqui é sem frete, óbvio, depende da região R$43,97 R$43,97 no cartão E até 4x de R$10,99 E o valor dele real é R$102,16 A promoção acaba em 8 dias Tem 144 vendidos 172 disponíveis no estoque E está com 56% off, né? 56% de desconto Olha o Bison aí Esse aqui é o Mouse Gamer TGT Bison Rainbow 7 botões 7 botões Caixa aqui, embaladinha Aqui tem, ó Deixa eu ver se eu mostro pra vocês aqui As características LED RGB Ilumina o seu setup com LED RGB Claro que dá FPS, né? Estou brincando, tá, gente? Isso é uma piada, né? A velocidade ideal Piada gamer, boa Vários níveis Vários níveis de DPI Como eu falei Tem vários níveis Jogue como quiser Com 7 botões disponíveis E ele é ultra durável Até 10 milhões de cliques Caraca E aqui é É o pedido de barra E é isso mesmo Vamos cortar aqui Vamos abrir aqui Então o box vai ser basicamente isso Mostrando ele Vou fazer um teste aqui Rápido pra dizer se eu gostei do Da pegada, né? Nele Tudo mais Pisa água Chegou aí em 5 dias Aqui na Bahia Muito rápido Lá de Sampa Olha só Deixar a caixa aqui A caixa que vem até com metal aqui, ó Tá preso com metal Da hora Deixar a caixa aqui Manual Manual Manualzinto Mais configurações avançadas Aqui tem algumas configurações avançadas De definição de cor de fundo Definir LED Configurações avançadas de velocidade Configurações avançadas de DPI Vou ler com certeza Olha, o manual é recheado de instruções Inclusive tem uma parte que fala sobre a instalação De um software de configuração Que é o Target Bizon E você pode configurar várias funções da hora Como alterar o modo de modo escritório pra gamer Configuração do fundo do mouse Vamos ver a próxima aqui Tem outras coisas aqui dentro Mas eu vou destacar isso aqui Que eu li Achei interessante Definir função de botão Definir botão de tiro Que é o B01 RGB Definir botão de multimídia como mudo Definir botão de combinação Definir botão de macro Legal Olha só Configurações avançadas de DPI Mais configurações avançadas Com botão de tiro Configurações avançadas de velocidade Definir cor de fundo Definição de LED Definir o atalho do LED Mano, é muita coisa, né? Eu vou ver essa questão da macro também, hein? Será, mano? Aqui tem macro Tão barato Quer dizer, tá em promoção, né? De cento e tanto por esse valor Mas aí vai Essa dica, velho Eu vou baixar com certeza Que tem um site Tudo indicadinho aqui, ó Onde você baixar e tal E as instruções Como começar a configurar seu mouse Gostei pra caramba Olha ele aí Leia Vale a pena Cabo resistente Bem aqui com proteção também Pra Caso você queira aí Dobrá-lo De uma maneira boa Pra não embolar Material super resistente De ótima qualidade E aqui está ele Deixa eu ver se consigo puxar o meu aqui Vou mostrar o meu daqui a pouco Essa parte aqui é da mesma textura do meu Que tá bem esbagaçado Aqui é emborrachado Deixa eu ver a pegada aqui Ótima pegada, hein? Pegada ótima Aqui, pison RGB Código de barra Tudo bonitinho Da hora aqui Aqui é o DPI Botão de avançar e voltar Ele não é o modelo que tem aqueles botões do lado Anumérico Eu gosto desse modelo aqui mais simples E o mouse eu opto por um mouse que tenha uma pegada melhor aqui na minha mão Meu nome é grande Eu não gosto de mouse pequeno não Tem aquele negócio de pegada Sei lá Sei lá O que E blá 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 E aqui no Páscoa Parece um ovo da Páscoa, né? Parece um ovo da Páscoa Bonito, hein? Essa balagem aqui, véi Vamos ligar ele aqui agora Pra ver os RGB Pra dar FPS Cara, não é que eu tive uma ideia boa aqui Dá pra fazer um ovo da Páscoa Em formato de mouse, véi Que ideia legal, véi Quando que vem eu vou fazer o ovo da Páscoa Vou pôr isso aqui, mano E vou trazer o vídeo, véi Quer apostar? Essa é da hora Vou guardar aqui Nossa Tá bem guardado, hein? Vamos ligar Vou mostrar o meu antigo E vou ligar esse aqui Bom, galera Esse aqui é meu C3 Tech Todo já Surradão Pra perceber, né? Mas é um excelente mouse aí Barato pra caro Na época Acho que eu peguei por 25 ou 30 Aqui numa loja Aqui em Itabuna mesmo Na cidade Que aqui é tudo mais caro Foi uma das melhores compras Que eu fiz assim De custo-benefício na vida Tá até desbotando Um bichão aqui agora Bem conservado ainda Dos anos que eu uso aqui Na internet Acho que você acha ele Por 40 reais ainda E é excelente Tem RGB também Muda de cor Fica mudando a cor Top E esse aqui é o novo, né? Olha só Caraca, velho Estiloso Dá pra mexer nessa questão de luz, né? Tem o sensor aqui também Tudo mais Topzão Depois eu vou procurar saber Sobre as opções avançadas Do RGB e tudo mais Vai ficar mudando de cor Aqui no meio também Tá vendo? Tá azul Ninguém Tirou uma ficada roxa Olha, deixa eu voltar aqui Top das galáxias Então é isso, galera Esse foi mais um vídeo do nosso canal Espero que vocês tenham gostado Nossa, é muito bom, velho Muito bom mesmo Tô fazendo um teste aqui Meu Jesus Deixa eu ver DPI aqui Sensacional, moleque Caraca, eu tava precisando disso, velho DPI fantástico Vários Olha aí Ele piscando Quando eu mexo no DPI Vermelhão Caraca, que maneiro Eu mexo no DPI Ele altera a cor Fica monocromático Então é isso, galera Esse foi mais um vídeo do nosso canal Espero que vocês tenham gostado Dessa indicação Deixa o like pra fortalecer Não esquece de se inscrever no canal E ativar o sininho Para acompanhar os próximos vídeos E no live do canal É nóis Fui Peace Obrigado.